Novena do Precisíssimo Sangue Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ORAÇÕES INICIAIS Oração do Espírito Santo Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orações ao Precisíssimo Sangue Pai Eterno, nós vos oferecemos o Sangue Preciosíssimo de Jesus Cristo em desconto dos meus pecados, pelas benditas almas do purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja. Amém. Invocações Nossa Senhora do Precisíssimo Sangue Rugai por nós São Gaspar Rugai por nós São Francisco Xavier Rugai por nós Santa Maria de Matias Rugai por nós Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Oitavo dia da novena Jesus derramou o seu sangue do lado aberto pela lança do soldado Como era o dia da preparação da Páscoa para evitar que no sábado ficassem os corpos na cruz porque aquele sábado era um dia muito solene os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e também ao outro que tinha sido crucificado juntamente Mas, ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas Porém, um dos soldados traspassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água Oremos Pai Eterno Nós vos oferecemos o preciosíssimo sangue de Jesus derramado do lado aberto pela lança Infundia em nossos corações os mesmos sentimentos e virtudes que jorram do coração dos passados, Jesus Fazei que tomemos parte da redenção eterna Pai de Misericórdia Fazer que cada pessoa possa apreciar a igreja que brota do lado aberto de Jesus Na pessoa de Maria Santíssima Ali presente e dos sacramentos que emanam do seu corpo rasgado Por Jesus Cristo nosso Senhor Amém Amém Tendo piedade de nós Filho Redentor do mundo que sois Deus Espírito Santo que sois Deus Santíssima Trindade que sois um só Deus Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigénito do Eterno Pai Salvai-nos Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado Salvai-nos Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento Salvai-nos Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia Salvai-nos Sangue de Cristo, manando abundante na fragilação Salvai-nos Sangue de Cristo, gotejando na coroação dos pinhos Salvai-nos Sangue de Cristo, derramado na cruz Salvai-nos Sangue de Cristo, preso da nossa salvação Salvai-nos Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção Salvai-nos Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia Salvai-nos Sangue de Cristo, torrente de misericórdia Salvai-nos Sangue de Cristo, vencedor dos demónios Salvai-nos Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires Salvai-nos Sangue de Cristo, virtude dos confessores Salvai-nos Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens Salvai-nos Sangue de Cristo, força dos tentados Salvai-nos Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham Salvai-nos Sangue de Cristo, consolação dos que choram Salvai-nos Sangue de Cristo, esperança dos penitentes Salvai-nos Sangue de Cristo, conforto dos moribundos Salvai-nos Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações Salvai-nos Sangue de Cristo, penhor da vida eterna Salvai-nos Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório Salvai-nos Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória Salvai-nos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tendo piedade de nós, Senhor Tendo piedade de nós, Senhor Remeste-nos, Senhor, com o vosso sangue E fizeste de nós um reino para o nosso Deus Oremos Todo-Poderoso e Eterno Deus Que constituístes o vosso Filho Unigénito Redentor do mundo E quisestes ser aplacado com o seu sangue Concedei-nos a graça de venerar O preço da nossa salvação E de encontrar, na virtude que ele contém Defesa contra os malos da vida presente De tal modo que, eternamente Gozemos dos seus frutos no céu Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso Amém Consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus Na consciência do meu nada E da vossa grandeza Misericordioso Salvador Me prosto aos vossos pés E vos dou graças pelos inúmeros favores Que me haveis concedido A mim, em grata criatura Em especial teres-me livrado Por intermédio do vosso preciosíssimo sangue Da maléfica tirania de Satanás Em presença de Maria Minha boa mãe Do meu anjo da guarda Dos meus santos patronos E de toda a cor de celeste Me consagro, ó bondosíssimo Jesus Com sincero coração E por livre decisão Ao vosso preciosíssimo sangue Com o qual vós livrastes O mundo inteiro do pecado Da morte E do inferno Prometo-vos Com o auxílio da vossa graça E segundo as minhas forças Despertar e fomentar Segundo as minhas possibilidades A devoção A devoção ao vosso preciosíssimo sangue Preço da nossa salvação Afim de que o vosso sangue Adorável Seja por todos honrado E venerado Quisera eu Por este modo Reparar as minhas infidelidades Para com o preciosíssimo sangue E oferecer-vos E oferecer-vos igualmente Reparação Por tantos sacrilégios Pelos homens cometidos Contra o preciosíssimo preço Da sua redenção Oxalá Eu pudesse fazer Desaparecer os meus pecados As minhas friezas E todos os desrespeitos Com que vos ofendi Ao preciosíssimo sangue Oh amantíssimo Jesus Eu vos ofereço o amor A estima E a adoração Que a vossa Mãe Santíssima Os vossos apóstolos fiéis E todos os santos Renderam ao vosso preciosíssimo sangue E vos rogo Queirais esquecer-vos Das minhas infidelidades E friezas passadas E perdoeis A quanto vos ofendem Aspregi-me Ó divino Salvador E bem assim A todos os homens Com o vosso preciosíssimo sangue Afim de que nós Ó amor crucificado Desde agora E de todo o coração Vos amemos E dignamente honremos O preço da nossa salvação Amém Oração final para todos os dias Pai Eterno Eu vos ofereço Pelas mãos puríssimas de Maria O preciosíssimo sangue De vosso Filho Em expiação dos meus pecados Pela conversão dos pecadores Pelo alívio das almas do Pregatório E pelas intenções da Santa Igreja Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo